Conta pra mim, você quer vencer o vício das drogas? Você quer se libertar da dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. Conheça o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício das drogas. Nesse curso eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos de consultório e você vai aprender a superar o teu vício. Se você quiser conhecer meu curso, clique no primeiro link da descrição e também o link vai estar fixado nos comentários. Conta pra mim, você sofre com o vício? Você tá lutando pra se libertar de uma vez por todas da dependência química? Sim ou não? Você tem algum familiar ou algum amigo que sofre com o vício, tá amarrado a alguma substância, tá acorrentado e não consegue se libertar do vício? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Você sabe por quê? Porque nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você a relação do estresse com o vício, a relação do estresse com a dependência química. Então assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho porque todo dia tem vídeo novo e você não pode perder. E se por acaso você quiser receber conteúdos exclusivos, se por acaso você quiser apoiar o meu trabalho, não perca tempo, já vem aqui e clique em seja membro. Seja membro do canal. Mas afinal, qual é a relação do estresse com o vício? Por que o estresse se torna algo que potencializa o teu vício? Bom, vamos entender. Quando a pessoa sofre com o vício, quando ela sofre com a dependência, quando ela tem um vício que acorrenta ela, inúmeros fatores podem potencializar esse vício. Entre situações familiares, situações de relacionamentos amorosos, situações profissionais, várias coisas podem desestabilizar. Basicamente, quando a pessoa sofre com o vício de alguma substância, quando a pessoa tem uma oscilação emocional, quando ela fica muito feliz, muito triste, geralmente muitas pessoas não conseguem trabalhar com a oscilação emocional, especialmente com a frustração. E como a pessoa não consegue trabalhar com essa oscilação emocional, principalmente com a tristeza, neurológica e psicologicamente falando, elas buscam o conforto através do vício. Elas vão lá e cheiram, elas vão lá e fumam, ou elas vão lá e bebem para elas tentarem fugir dessa sensação que ela tem. Ou seja, o uso da substância é nada mais nada menos do que uma tentativa de se livrar do que ela está sentindo. Muitas pessoas fazem isso. E não só pelo lado negativo, quando a pessoa está muito feliz, quando ela está muito empolgada, muitas vezes ela busca também cheirar, ela busca fumar, ela busca beber algo a mais, ela busca uma recompensa pelo que ela está sentindo. E outras pessoas buscam sair da tristeza, sair da angústia e sair do estresse também buscando alguma substância. E é aqui que eu trago para você aí, que está me assistindo, qual é a relação do estresse com o vício. Porque que quando muitas pessoas, quando estão estressadas, elas estão com um estresse muito alto, elas vão lá e fumam aquela ervinha para ela tentar ficar mais relaxada, elas vão lá e cheiram para elas tentarem ficar melhor, ou elas vão lá e fumam aquela pedra, ou elas vão lá e bebem. É a cultura do vício no Brasil. E isso não só com o álcool, com outras coisas. Por quê? Porque elas precisam aliviar o estresse através do uso de alguma substância. Muitas pessoas fazem isso e está na cultura do Brasil. Ou seja, se você aí que está me assistindo, você sofre com o vício, independente de qual substância, de uma substância lícita ou ilícita, você tem que aprender a lidar com o teu estresse. Se você quer parar de usar, se você quer parar de fumar, se você quer parar de cheirar, se você quer parar de beber, você tem que aprender a trabalhar as tuas emoções e você tem que entender que quando você está com uma oscilação emocional muito triste, muito feliz, muito estressado, o uso de algo não pode ser uma alternativa para fugir do que você está sentindo. Aí você está falando, ah, Leonardo, mas eu não consigo, porque quando eu fico muito triste, eu vou e uso. Faz um processo psicoterapêutico, começa uma terapia para você aprender a lidar com a tua frustração, busca uma atividade física para você suar, para você descarregar o teu estresse. Enfim, existem inúmeras alternativas, mas você tem que entender que muitas vezes você recai, muitas pessoas recaem, têm recaídas, porque elas estão passando por um pico de estresse muito alto e elas estão nesse pico de estresse, elas vão lá e usam. Então entenda de uma vez por todas, você tem que aprender a lidar com as tuas emoções. E o estresse por si só, falando do estresse, é algo que mexe diretamente com a mente, psicologicamente com a pessoa, e mexe também com o corpo. Por quê? Com a mente ela fica frustrada, ela fica acelerada, ela fica estressada, ela fica com raiva, a raiva anda lado a lado com o estresse, e o corpo dela, geralmente a pessoa fica mais rígida, ela fica mais tensa, e é por isso que ela busca algo para relaxar. Então entenda, você, repetindo para você, não pode buscar nenhuma substância como uma alternativa para você aliviar do teu estresse, ou seja lá qual emoção que você esteja sentindo. E se você aprender a trabalhar com isso, um dia de cada vez, com certeza você vai diminuir as tuas recaídas, com certeza você vai diminuir o teu uso, e com certeza você vai conseguir vencer o teu vício, um passo de cada vez. E é bem importante dizer que para vencer o vício, é um passo de cada vez. Para você vencer o vício, você tem que trabalhar o teu autoconhecimento. Nesse vídeo eu estou ensinando você a conhecer um dos principais gatilhos do uso, um dos principais gatilhos que levam você ao uso, que é a oscilação emocional. Se você entender que quando você oscila emocionalmente, você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar as tuas emoções, você tem que aprender a lidar com as tuas emoções, se você aprender a lidar com a tua oscilação emocional, você está ali trabalhando um grande gatilho teu. Você está ali trabalhando uma hipótese de superação do vício. Então aprenda isso. E é óbvio, quando a gente fala de dependência química, tem que entender que a gente tem que lidar um passo, um degrau de cada vez, e um dia de cada vez. Assim como fala no Narcóticos Anônimos, ou no Alcoólicos Anônimos, só por hoje, mais 24 horas. Nessas 24 horas, não. Nessas 24 horas, eu não vou usar. Deu pra entender a lógica? Dessa forma, se você sofre com o vício, se você está sofrendo com o vício do pó, se você está cheirando, se você está sofrendo com o vício da pedra, se você está fumando, ou com até mesmo alcoolismo, ou você está viciado na erva, né? Eu não posso falar o nome das substâncias aqui pra não cair a monetização do vídeo, tá pessoal? Mas se você está sofrendo com o vício de alguma dessas substâncias, eu tenho duas formas pra te ajudar, presta muita atenção. A primeira forma que eu trago aqui pra você é através de consulta psicológica, onde você vai fazer o teu tratamento comigo e eu vou te orientar, eu vou te fazer o passo a passo pra você aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com os teus pensamentos, aprender a lidar com os teus gatilhos. Imagina só que legal, você fazendo acompanhamento psicológico comigo. Como que você chega até a minha? É muito fácil. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, Leonardo F. Teixeira. Chega no meu Instagram, já me segue lá, me segue, manda um direct, fala que você veio por esse canal meu aqui do YouTube, fala que você veio pelo canal do YouTube, fala que você quer marcar uma consulta comigo, você precisa de uma internet de qualidade, de um lugar com privacidade e eu posso te atender independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja, beleza? Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Outra forma de te ajudar é uma forma muito eficiente e muito prática, é através do meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino pra você o passo a passo pra você se libertar do vício. Nesse curso, é um curso que eu trabalhei muito, é um curso de extrema qualidade, onde eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos no consultório, tudo que eu aprendi estudando e o melhor, esse curso é especial porque nesse curso tem uma equipe multiprofissional comigo. Tem eu de psicólogo, tem psiquiatra, você vai ter aula com psiquiatra, tem personal trainer que ensina, treina em casa, tem nutricionista se você quiser mudar a tua alimentação que passa até um e-book de receitas, ou seja, se você adquirir o curso você terá aulas com uma equipe multiprofissional e o melhor, eu faço em até 10 vezes sem juros no cartão, completamente acessível. Quer conhecer o meu curso? Está no primeiro link aqui na descrição, clica aqui que está aqui na descrição desse vídeo. Curso Vencendo a Dependência Química que eu dou toda a certeza do mundo que o curso é de qualidade. Beleza? Não sai desse vídeo sem comentar, deixa a tua história aqui. você usa, quanto tempo você usa alguma substância, qual substância você usa, conta pra mim aqui embaixo também o que o vício já tirou, conta pra mim o que o vício já destruiu na tua vida, conta se você sofre com estresse, se o estresse é um gatilho pra você, conta a tua história aqui, o teu testemunho pode ajudar mais pessoas. Conta aqui. E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Espera aí, não vai embora ainda, clica nesse vídeo aqui, esse vídeo está bom, clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu!